Já pensou em ter um terraço espaçoso assim? Olá pessoal, eu sou Aline Lopes, arquiteta, e hoje eu vou apresentar esse decorado especial que a Tegra preparou para você. Vamos conhecer? O Larmonie Vila Mariana possui 141 metros quadrados, três suítes e duas vagas de garagem. O empreendimento está entre a Avenida Paulista e o Parque Ibirapuera, num bairro dinâmico próximo à Estação Ana Rosa do metrô. O apartamento possui rol social privativo que garante um acesso exclusivo à sua unidade. A sala de estar é ampla e ela possibilita essa bela configuração de sala de estar e ambiente de TV, configurada com duas poltronas, mesa de centro e um amplo sofá. E a decoração também te abraça, com a escolha dos móveis em formatos curvos, como sofá em L curvo, mesas de centro arredondadas e esse lindo painel em curvatura. Para o maior conforto, o apartamento é entregue com previsão para ar-condicionado, na sala e nas suítes, o que inclui dreno e ponto de força, além de contar com uma área técnica reservada para as condensadoras, um diferencial super especial nesse apartamento. O terraço foi totalmente integrado à área de estar, tornando os ambientes muito mais amplos. E é uma configuração que só foi possível pela laje nivelada entregue pela incorporadora e pela remoção do cachilho que você pode fazer. Um detalhe que reforça a integração dos ambientes foi a aplicação do mesmo piso em todo apartamento. Esse efeito faz com que a transição entre os ambientes seja feita de uma forma muito mais suave. O terraço foi configurado como sala de jantar, com espaço para uma ampla mesa e aparador para dar suporte nos seus jantares. O terraço também possui previsão para churrasqueira carvão e ponto de pia, que você pode contratar no Tegra ID, que é um programa de personalização da incorporadora e transformar num espaço gourmet. Com o guardacorpo em vidro, o terraço possui ampla vista externa, o que proporciona maior luminosidade para os ambientes internos do apartamento. Toda essa ampla área social ainda conta com um lavabo de apoio. Na planta padrão, a cozinha é entregue separada e nessa sugestão de decorado, ela foi integrada ao living, setorizada por assistante vazada. A cozinha possui configuração linear, o que favorece a passagem e setoriza bem os espaços, com uma ampla bancada e a parede oposta livre para armários. E ainda conta com um misturador para água quente e fria, o que traz mais conforto para as tarefas domésticas no dia a dia. A área de serviço é uma continuação dessa configuração linear, o que promove a sensação de amplitude e também se beneficia da iluminação e ventilação natural. Conta também com uma parede livre para armários. Os espaços de serviço ainda contam com uma entrada independente e um banheiro completo. A planta desse apartamento é muito bem setorizada, contando com boa divisão entre os ambientes sociais e íntimos, proporcionando maior privacidade para os seus momentos de descanso. Agora vamos conhecer as suítes. Essa primeira suíte é ampla e possibilita diferentes formas de configuração. Aqui ela possui um terraço íntimo que foi integrado, tornando um ambiente maior e mais iluminado. A sugestão de decoração é colorida e aconchegante, feita em tons pastéis que se replicam em diversos elementos do dormitório. Todas as suítes e as salas são entregues equipadas com tomada USB. Todos os banheiros das suítes possuem janela, o que favorece muito a iluminação e ventilação natural. A segunda suíte foi configurada de forma funcional, com guarda-roupa linear e espaço para bancada. Também foi configurada com uma cama de solteiro, que poderia ser até uma cama maior. E o meio ficou livre para circular e brincar. Essa sugestão de decoração é alegre e foi feita com diferentes texturas, misturando metal, pintura e madeira. Os caixilhos da suíte são equipados com persianas de enrolar, o que garante total controle da iluminação natural. Os banheiros da suíte são entregues com misturador para água quente e fria. Logo na entrada da suíte principal, temos esse amplo espaço de closet, com guarda-roupas dos dois lados. Um espaço perfeito para você organizar seus pertences. O banheiro da suíte principal é muito espaçoso e conta com uma bancada para duas cubas. A área de descanso possui um espaço confortável para cama de casal e mesas de cabeceira. Essa configuração torna o ambiente favorável para uma decoração simétrica. A sugestão de decoração dessa suíte possui a mesma linguagem na área de descanso e closet, repetindo os mesmos materiais nos ambientes, como foi feito com essa telinha. Ela foi aplicada na cabeceira da cama, no painel da televisão e nas portas dos guarda-roupas. A suíte principal também possui um terraço íntimo que foi integrado à área de descanso, tornando o ambiente maior e multifuncional. Aqui nessa sugestão de decorado, ele foi configurado com um home office e um ambiente de estar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri